Mas mais uma vez, esqueci de trazer o batom aqui pra vocês verem, mas o batom tão falado essa semana é o Nude Cacau da Avon, da coleção dos nudes aí. Eu vou fazer um vídeo só com eles depois, porque eu vi que vocês gostaram bastante. E o meu esmalte, aquele rosa que todo mundo tá perguntando, é o Me Esquece, tá? Eu não consigo responder todo mundo nos comentários, então por isso que eu deixo pra falar aqui no vídeo semanal, porque fica muito mais fácil, viu gente? Hoje eu vim trazer tudo que eu usei essa semana, essa semana fez um friozinho gostoso, consegui usar meus body splashes mais docinhos, meus cremes um pouco mais pesados e meus perfumes mais bombinhas. Vou mostrar tudo aqui pra vocês com detalhes, não vou esconder nada. Gente, usei essa loção iluminadora que eu acho que eu usei semana passada também, da Johnson's, ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, ainda tem uns brilhinhos. Só que ele não briga com o perfume, então às vezes quando eu ia querer usar um perfume um pouco mais forte, eu usava ele, que além de hidratar, deixa uns brilhinhos e não briga com o perfume. Outro hidratante que eu usei essa semana, esse aqui já é bem forte, que é dessa coleção de natal aqui da The Body Shop, que é o de maçã com canela. Gente, esse aqui é uma delícia, é uma manteiga. E agora no inverno eu sou muito adepta a essas manteigas, porque elas são bem grossas e hidratam bastante, bastante, bastante mesmo. Essa aqui nem precisa passar perfume depois, o cheiro fica exalando que nem doido. Não sei se usei ela semana passada também, eu tenho repetido bastante produto. Agora eu vou mostrar pra vocês os Body Splash que eu usei essa semana. Eu usei esse aqui todo dia, Cereja Avelã, que fazia um tempão que eu não usava. Eu gosto do cheiro dele, mas eu achava ele mais doce, eu não sei o que aconteceu, o que eu achava ele mais doce. Eu acho que eu tenho experimentado tanto Body Splash mais doce que ele, que tem feito uma confusão aí. Eu usei alguns Body Splash do Boticário novos, que eu comprei também, mas eu não vou mostrar aqui, vou mostrar no vídeo de comprinhas essa semana. Do Boticário eu usei esse aqui, Dream Amor Noir, que isso aqui é muito inverno, gente. Esse aqui é um perfume, é um perfume, gente. Esse Body Splash é muito forte, tem fixação de colônia mesmo, colônia como se fosse aqueles perfumes que o Boticário vende, sabe? Não tem fixação de Body Splash, é muito mais. E é bem doce, bem forte, só dá pra usar no inverno mesmo. Outono, inverno, porque no verão eu acho que isso foca muito, mas eu amo esse cheirinho, amo demais. Outro que vocês já estão cansadas de ver, que eu acho que vai ser o meu primeiro que vai terminar dessa linha Cuide-se Bem, é esse De Leite. Gente, que delícia, que delícia esse Body Splash. Eu acho ele maravilhoso, ele tem cheiro de doce de leite, tem cheiro de aquela bala frutela, sabe? Mistura tudo isso, é uma delícia, é o que eu mais gosto da linha Cuide-se Bem. Outro do Boticário que eu usei essa semana foi essa aqui, ó, essa poção da amizade que a Luma me mandou, é, Dr. Botica. Isso aqui é uma delícia pra dormir, gente. Porque esse, em especial, ele é bem fresquinho, sabe? Unissex, dá pra passar no seu menino, na sua menininha, tanto faz. Mas, muito cheiroso e até na gente mesmo, né? Que nós adultos, a gente adora um cheirinho aí de criança, né? Ah, outro que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu usei, foi, é... Quando eu tenho muita preguiça, gente, de passar hidratante fora do banho, eu costumo usar esses óleos e tal. Ó, tem até um cabelo grudado aqui. Essa aqui é a calda hidratante de banho do Egeo Dolce. Eu amo essa calda hidratante de banho. Amo, amo, amo. E amo o Egeo Dolce também, gente. Ó, o meu... Eu comprei a versão nova pra mostrar pra vocês, mas eu usei esse daqui. E que delícia, né? Pena que tá tão fraquinho. Usei semana passada também. Ai, gente, eu gosto muito do Egeo Dolce. Pode falar o que for dele, eu gosto bastante dele. É... Deixa eu ver. De novidade aqui... Ah, usei esse... Esse hidratante de banho da Prelude S da Eudora, o Blanche. Que tem cheiro de casquinha de baunilha do McDonald's. Uma delícia. Usei ele junto com o perfume. O perfume tem baixa fixação e projeção, mas é uma delícia pra usar, assim... Pra ir ali, sabe? Pra dormir, pra ficar em casa, cheirosa. Eu gosto de ficar em casa cheirosa. Por mais que fique em casa, eu não gosto de ficar sem perfume. E é isso. Outro que eu usei, esse que eu já usei pra ir pra faculdade essa semana. É o Fábrica de Chocolate da TB Cosméticos. Gente, o cheiro disso aqui é sensacional. É cheiro de chocolate mesmo. É... Eu sempre deixo o link da TB Cosméticos aqui embaixo. O link não. Desculpa. O WhatsApp. Eles atendem por WhatsApp. É... E é maravilhoso. Maravilhoso. Tanto esse quanto o doce de leite. Eu acabei não pegando o doce de leite, mas eu tô usando agora o doce de leite. Eu acho que eles aquecem muito no inverno. É uma delícia. Pra quem gosta aí de cheiro gourmand, né? Cheiro mais docinho. Eu sou super adepta. Gosto bastante. Tanto que os outros dois que eu vou mostrar pra vocês são gourmands. É... Usei esse Candy da Nuance. Ou Nuance, né? Nunca sei falar. É... Que é inspirado no Pink Sugar. E eu tô impressionada com o tanto que isso fixa. Com o tanto que isso projeta, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Vocês precisam experimentar. Quem gosta do Pink Sugar precisa experimentar o Candy da Nuance. Muito gostoso. Fica e se projeta bastante. Sem contar que é super parecido. E por fim... Mas não menos importante. Aproveitei aí... Esses dias de bastante frio. Que eu acho que esse perfume combina super bem. E usei esse aqui que é o Café com Creme da Tipos. Da linha Candy da Tipos. Gente, esse aqui tem cheiro de Starbucks. Pra quem já foi no Starbucks, pra quem entra e sente aquele cheiro. É esse cheiro aqui. É... Pro inverno é uma delícia. Ele também, como os outros, ele aquece. É muito gostoso mesmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar esse aqui, é muito bom. Lembrando que temos cupom de desconto no site da Tipos. Colocando meu nome, Lídia, você ganha 20 reais de desconto, tá? Então, foram esses meus usados da semana. Vocês podem ver que eu usei muita coisa gourmão. Gosto bastante. Eu gosto dessa época do ano pra usar as coisas mais docinhas. E me contem aí embaixo o que vocês usaram. O que vocês gostaram de usar. Fora isso, uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe cada dia a mais. Que seja uma semana incrível e muito produtiva. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.